Eu vou dar uma dica de como fazer uma correntinha perfeita para o trabalho. Aqui eu tô usando o fio de poliéster de 5 e minha agulha de 4,5. Essa correntinha, gente, ela não pode ficar apertada assim, ó, que tenha dificuldade de passar com a agulha, ó. Dessa forma, vai entortar o trabalho, que é o sem premisso do trabalho, é na correntinha. Então, aqui, a correntinha de início do trabalho, ela tem que ficar mais frouxinha. Não muito larga de ficar um buraco, porque se a gente faz uma correntinha largona assim, aí, na hora que eu for trabalhar o ponto aqui, ó, vai formar um buraco. Então, tem que ficar bem suave, ó. Passar a agulha, ó, bem suave. Não fica nem apertada e nem muito larga. Quando a gente faz o ponto da correntinha que não ficou justa, o seu trabalho, ele vai subir reto. Então, aqui, ó, vai subir retinho. Agora, eu vou dar um exemplo se eu fizer uma correntinha apertada. Vou fazer uma carreira de correntinha bem justinha, ó. Vou voltar com o ponto baixo. O ponto baixo, em cada alcinha, ele já dá um aumento, né? Aqui, ó. Ó, quantas alcinhas entrou aqui, ó. Uma, duas, dentro de uma. Então, ele já dá uma largura. E como a correntinha de baixo ficou justa... O trabalho vai abrindo em cima. Ó, como que já ficou. Então, mesmo que eu abro, eu estico, aqui ficou justo e aqui abriu. Então, quando eu for fazer as próximas carreiras, esse trabalho, ele não vai subir reto. Aqui embaixo vai ficar, ó, menor do que o trabalho. Então, ele vai fazer essa curva aqui assim, ó. Não vai ficar um trabalho bonito, certo? E aí, gostaram da dica?